Salve pessoal do canal, Primo Camureiro, estamos aí fazendo pescaria aqui no meio do rio Pegar aqui Jaú, Camurinha Apoitada, próxima ponte, estamos tentando aí, linhada 0140, com tuvirinha Estamos tentando aí, ver se nós achamos um Jaú aí pessoal, vamos tentar aí fazer essa prospecção, esse vídeo aí E aí pessoal, por favor aí curte, compartilha, dá o like aí, faz o canal aí, tentar monetizar aí, peço a ajuda de vocês Mostra aí nossas pescarias, você vê que não é fácil gente, estou sozinho aqui, olha a canoinha, no meio do rio A escada aqui aconteceu alguma coisa, um naufragio, então pessoal, a pescaria aqui não é fácil Nós pescadores sofrem para estar pegando peixe, para estar fazendo os vídeos, então Vamos aí curtir, vamos compartilhar, vamos fazer o vídeo aí, mostrar para o pessoal Mostrar aí nossas pescarias, mostrar não pegando peixe, vamos ver o que vai dar Curte e compartilha aí, se inscreva no canal aí, Primo Canoeiro, beleza?